Abriu para o Lúcio Maranhão, está no pico da área, mandou para o Everton do peito, domina, tenta a batida, joga lá dentro o bolão, Daniel Sobralense, limpou, bateu, golaço! Gol! É do Fortaleza! O Leão está rugindo na Arena Castelão! A tradicional cera. Olha a recuperação do Ricardinho, o vovô não desiste, Ricardinho, limpou, bateu, golaço! É do Cera! Ricardinho! Gol! Gol! Começa curtinha, Marinho, pode ser o lado do título, levantou o desvio! Gol! É do título! Gol! É do Ceará! É campeão! Para enlouquecer a Arena Castelão! Gilvan! Gol! E a imagem da torcedora do Fortaleza indo às lágrimas depois do gol do Assisinho. É uma imagem marcante, mas olha o Tinga, mandou para o meio para fazer! É gol do título! O título é do Fortaleza! É do Fortaleza! Goooooool! Gol do Fortaleza! Caciano! O herói é você, Caciano! Boa!